Bem vinda a mansão das pocs Chocou a câmera exatamente agora porque eu Acho que no vlog de John tem que sair ontem no canal A gente contou para eles né Que você o café da mãe da Maci É uma uma bomba de sal e coca cola que ela quer morrer Mostra amigos o café da mãe pra eles Gente esse aqui é só hoje não é todo dia Amiga mentirosa até quando a gente tava indo para academia Comprava salgadinho e uma coca Mas assim, é porque eu malhava, né? Porque eu não malho mais, eu malhava pra... Então você malha por causa do corona? Não, exatamente, eu não malho mais. Olha a cara do ex, eu queria muito legal. Eu malho pra poder comer o que eu quiser. Essa é a minha filosofia, hein? No caso, só agora eu tô sem ir pra academia por causa do corona, mas depois que acabar essa palhaçada, a gente vai voltar com tudo. E aí eu vou ficar fitness de novo. Aí no caso, o café da manhã dela de todos os dias, fumou fofura, um Doritos, uns Cheetos, e uma Coca, porque ela é viciada em Coca, gente. Eu me entendo, eu não tomo. Miga, quantos litros de Coca você toma por dia? Não, dois, quatro, vai, que são duas no máximo. Mas eu não tomo sozinha. Quando você não vai assistir no Mac de madrugada... Mas eu não tomo sozinha. É um erro você dizer isso, que eu tava pensando. Mas toma boa parte. Eu tomo dois copos. Um no almoço e o outro na janta. Ah, tá. Já deu bom dia pro seu filho? Já. Ele tava fazendo festa quando ele me viu, porque ele achou que a tia dele tinha ido embora. Mas eu não tinha ido. Vamos mostrar as outras meninas, gente. Vamos ver como tá aqui a casa, no caso. Eu acho que tá todo mundo dormindo. O deleito tá dormindo. Adolvi tá acordada. Oi, minha consagrada. Qual é o seu raio X, amiga? De hoje? Oi, gente. Tem um cachorro em cima de mim com bafo de cocô. Parece que ele comeu bosta. Mas eu tô ótimo. Eu acordei hoje que realmente super bem, entendeu? Eu tô com uma aura boa, sabe, gente? Eu tô me sentindo assim das estrelas. Na verdade, num céu muito azul e veraneio. E a Jéssica o quê? Dormindo, né? Que ela só dorme, gente. Ela sempre aparece no começo do vlog dormindo, sabia? Todo vlog. Ela é assim. A gente for dormir sabe que horas? Mais de 5 da manhã. Deixa eu dormir. Deixa eu dormir. Ficou falando com o macho? Papinha. Não, ela ia tomar um golpe ontem, tá? Golpe? No iFood, gente. Aonde que a Annalisa tá 15 reais no Hot Dog 3? Ela ia pedir o cartão. Não ia, 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 não ia. E aí ela foi ver as recomendações. Pô, vier golpe, gente. Não peçam, não peçam, não peçam. Ai, foda arrumar isso. Enfim, eu estou, vou levantar. Também vou na japonesa comprar uma guloseima. Eu quero comer guloseima. Quero comer carboidrato, quero comer... Uma coisa diferente. Uma coisa mais que é uma apresentação. Ela tá comendo fofura. Amém? O dinheiro dá pra comprar? Eu tava contando pras pessoas que todo dia de manhã é um salgadinho na coca. Que Deus tem misericórdia. E depois ela acha que era saudável. Faz academia pra quê, gente? Pra comer coca. Pra comer o que eu quiser. Então tá, minha filha, come porra. Essa é a filosofia de vida dela. E aí, gente, sim, minha coberta dá um drag song. Porque eu sou drag song. Só falta um Harry, um sangue. Niall. Aqui atrás. Niall. É Niall, não é Niall. Sou idiota. É porque eu sou francesa, tenho sotaque alfabetizado na França. Cala a sua boca. Toca. Tô pelado. Vou me levantar com um consorte. Ó, vamos lá ver onde estão as outras popes. Olha que elas estão dormindo. Vamos ver mais. Vou mostrar. Tá dormindo. Ai, vai amar. Gente, tô com uma sede de camelo. Juro pra vocês que parece que eu tô... Há 10 anos que eu tomo uma água. Meu Deus. Bom dia, Maricetão. Marcos tá fazendo café já. Vem de um café. Faz, menina? Eu quero tomar água. Tô com muita sede. Sabe quando você bebe muito? Fica com muita sede? Tô com essa sensação. Só que no caso eu não bebi. Não sei o que tá acontecendo. Gente, estamos indo na japonesa agora. Oi. Tô ótimo. Bom dia. Aham, coloquei. Ficou tudo. Obrigada. A vizinha assiste o nosso vlog, gente. Ela deu o remédio pra Doug passar. A Doug passou, tá tranquila. Melhorou super. Ai, que susto, menina. Nossa, é porque eu tô com medo. Gente, eu assisti o filme ontem. Que foi o pior filme da minha vida. Não assista. O nome dele é... A Doce Vingança. A Doce Vingança. Quase morri, gente. Oito é o dois. Porque um ela chorou de medo. Não, gente. É um negócio tenebroso. Eu nunca vi nada na minha vida tão horrível. Ah, eu vou só a cagona. Você que é cagona, filha. Me dá isso aqui. Enfim, a gente está indo agora ali na rua. Você está na rua? Porque a gente está indo lá. Na Japanese, entendeu? Nossa, há tanto tempo que eu não tomo uma vitamina D? É um sol? Eu também, filha. É mentira também ontem que eu fiquei no quintal tomando sol. A gente está indo aqui conhecer alguma... Nossa, era como um deserto na sua rua? Não. Tem homens. Vamos empinar a bunda que tem homens ali na frente. Ai, esse short. Eu não gostei desses homens. Enfim, a gente vai comprar algumas coisas para a gente comer. Segura isso aqui, menina. Gostei que ela vai fazendo compras, amiga. Eu acho que você quer um biscoito de 5 quilos. Ai, não vale. Compre pão. Mesmo. Não quero comer pão. Quer sim. Quero comer um cookie. Eu não quero 5 quilos não, tá? Não vai brincar. Ah, mas eu vou comprar essas bolachinhas. Deixa eu comer. Aqui os quilos. Mas é muito pequeno. Os quilos de coco para vocês. Sem férias de pau. Isso aí é um lugar que eu vou passar. Eu não quero um suco de laranja, consegue? Um suco de laranja também. Ou viagem de... Nossa, aqui é um viagem de construção. Não sabia que vendia aqui. Meu filho sempre vendeu. Não, uma vodka. Uma vodka. Toma um café da manhã? Fica tranquilo. Tranquilo. Uma Skol. Uma Bram. Duplo Mount. Eita. A máquina tá ligando aqui. Bom dia, minhas fases. Já acordei com essa cara de acabado, menina. Já acordei aqui, ó. Colocando roupa para lavar porque eu sou muito dona de casa. Eu sou muito mamãe. Eu sou muito quichuca. A máquina acho que ela tá quebrada porque ontem eu coloquei ela para encher. Ela não encheu. Vamos ver se ela vai encher. Quero que ela encha. Preciso lavar roupa? Tô louca. Tô velha. Tô morta. Tô a bruxa do castelo. Tô a timbo. Ai, meninas. Hoje eu fui dormir. Eu fui dormir cedo até aí. Acordei uma hora. Até acordei, tipo, uma hora que eu acordo só. Uma hora. Uma hora da tarde. Ele tá bem fofinho ali. E as tias estão assistindo. A mãe e a Titia, a outra tia, a bruxa, tá assistindo ali, ó. É o que, amigo? Ele tá bonitinho. Ele tá fofinho. Ele tá fofinho. Tá assistindo o que, amiga? Azul e molinho na casa dela. A casa dela é bonita, gente. O sofá dela é igual o nosso, né? É. É. O neném. Bom dia, cara, do jacaré. Agora dá um bom dia. Deixa eu te mostrar, amiga. Você tava dormindo ainda. Ah, só... Você apareceu. Você tava dormindo. Como sempre. Eu só durmo, brasileiros. Você só dorme, né? Oi, Brasil. A Jéssica posta a comunidade no horário certo. Oi, Jéssica. Eu tô com todos os dias. Vou mostrar pra vocês. Olha, ela é prendada, gente. Ela é uma menina camponesa. Vamos lá. Mostra pra elas. Espera. Ai, tá sem internet. Ei, Gabriel. Eu mostro, eu mostro, eu mostro, gente. Cadê a gente? Comunidade, meu Deus. Não tem internet, viu? Eu não tô gostando do tom dessa internet. Mas, enfim, de que eu não é sábado, a comunidade que a gente posta todo dia, meio-dia, é a Jéssica Jones que posta. Eu mesmo, brasileiros, que posto. Vão lá, curte, comenta. Eu sei que eu sou muito bom nos posts, né? Ai, olha quem chegou aqui, que bonitinho. Eu mordei a câmera, menina. Eita, oi. Gente, eu preciso contar uma turpa. Já contou? Já. Já roubei seu protagonismo. Nossa. Gente, aí eu entrei nas recomendações, eu tava lá. Não comprem, é golpe, não entrega. Imagina, mas eles iam pegar esse dinheiro e não iam entregar? É, eles, tipo, só pegam o dinheiro e só dá pra fazer pagamento online. Eu vi um menino comprando esses dias um bolo, amiga. Era um bolo de Nutella, bem bonitão, né? Tava R$70,00. Aí o menino foi, comprou, né? Pagou, ficou esperando o bolo chegar na casa e não chegou nunca. Enfim, bolo não chegou nunca. Bolo de Nutella, gostoso. Juro que você tivesse comprado e não tivesse chegado, eu ia ficar com vontade. Gente, mas era muito estranho, amigo. Hot dog, R$3,00. Marmitex, R$15,00. Ah, mas é o preço da Marmitex, R$15,00. Amiga, mas era tipo assim, batata, salada, arroz, feijão, carne. Só R$15,00. Eu fiquei assim... Não quero. Não quero, não vai chegar. Gente, o golpe do iFood. O golpe do iFood. Eu vou bem denunciar a coisa. Aí agora eu vou ali no Mercadinho, ali embaixo, comprar um negócio. Acho que eu vou levar vocês, não sei. Que chato, insuportável. Nossa, que inferno. Elas tão me obrigando a gravar, gente. Juro vocês que eu nem queria aparecer aqui nesse canal de merda. Hoje ela acordou. Eu tô embucetada. Eu tô de Chico, entendeu? Hoje ela acordou de Chico, Brasil. A gente tá indo ali, né? Japanese... É Japanese. Que é uma... Uma mulher. Não é uma loja de vender. De produtos coreanos e japoneses. E asiáticos. Mita. Tem docinho chinês, docinho japonês, docinho... Os pesados. Não, o meu luck. O meu luck of the dying. Meu cabelo soltou. Segura. Não tá não, amiga. Tá bonito? É pra mentir. Dia 1 de abril foi esses dias. Foi ontem. Gente, hoje a Marcela acordou assim, perdida, de Chico, irritada. Mas sabe o que ela precisa pra ficar bem? Dormir. De uma coca. Vou comprar uma coxinha pra ela. Pega uma coca pra você. Amiga. E aí eu vou comprar. Cadê a batata palha? Ai, que delícia. Bofinho, ó. Ai, aqui. Qual? Qual a mais barata? A gente tem que viver na base do mais barato, né? Ó, esse... O preço tá virado. Eu não curti. Achei. Esse aqui vem pouco luxo. Pega o que vem, ó. Que isso? Ai, pega qualquer uma. Pega dessa? Pode ser. Você decide. Hoje o dia é seu. Tá. Eu acho. É... Ai, pera. Deixa eu ver se eu quero alguma coisa. Ai, deixa eu ver. A gente tem uma coca retornável lá ou não? Tem. Uhum. Azeite vai quente, né? Ah, pera. Azeite vai quente, né? Esse aqui, eu acho. Brasil só tem quente a retornável. E ai, eu também quero um dosucho. Deixa eu ver. Quer um dosucho? Uhum. Ai, eu quero um desse. Um pé de moça. Um pé de moça. É tudo, né? É muito bom. E um... Quero uma paçoca e um pé de moça. Uhum. Agora chegou a retornamento. Amigliote. Amigliote, ela surta. É proibido fumar neste local. Ela vem com cigarrucho. Gente, quando a Marcele, ela tá assim, ela acorda meio triste, meio... Bad Sadness, meio... Bad Berry Aries. Ai. O que ela precisa de uma coca e de dormir? Relaxinha. De uma coca... Não sei fazer, não sei assobiar. É crédito. Será que eu ia passar? Sei. Ai, meu Deus. Que medo. Ai. Fala, cartão recusado. Eu tô nessa mesma luta que você, filha. O cartão de crédito só tá sem crédito. Ah, que passou! Hummm. Ai, eu amei. O meu pai falou uma fatura pra mim. E agora, ela vai tomar uma cocucha. Eu vou comer um doce sushi, né? Me dá meu pé de moça. A gente vai almoçar. A gente vai almoçar. A Padrão tá fazendo estrogonofe. Eu amo estrogonofe, mas só quando eu não tô embucetada. Porque todo dia eu como estrogonofe. A Padrão tá fazendo estrogonofe. Todo dia é coisa de frango e linguiça nessa casa. Eu não aguento mais. Au, au, au. É o que? Au, au, au. Parece doace loca. Olha. Ah, não ficou não. Vai, Marcela acordando. Ela foi lá no quarto e ficou assim pra gente. Pra mim e pro Mocê. Ai, ela sentou na cama da Mocê. Deitou um pouquinho assim. Colocou o celular pra carregar. Ficou lá bem tranquila, bem tipo... Bem quietinha. Bem tipo Yas Queen. Gente, é pé de moça. É muito gostoso esse doce. Gente. É como se fosse tipo pé de moleque, só que de moça. Só que de moça. É. Tipo pé de mo... É, o pé de moleque é duro e o pé de moleque é mole. Abaixa o som. A gente tá chegando pra gravar, hein? Ela tava fazendo... Abaixa o som, viado! Feia. E a outra mais feia é ridícula. E feia. Que é mais feia. Você é horrível. Você é mais feia. Você é horrível. Mas eu vou ter comendo que feia, né? Você é horrível. Aprende a fazer um arroz, porque eu não aguento mais comer arroz duro, garota. Eu não sabia onde ela não posso quebrar. Gente, o arroz mais duro que meu pau. Pelo amor de Deus. Achei com a panela, não vai usar. Ela não sabe que o arroz é horrível. Eu não comi por isso. Então faz você. Eu falo. Então faz você. Ele não quer falar o quê? P***. 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 Foi ela, Enzo, foi ela. Ah, é eu. Foi ela, Enzo, foi ela, foi ela. Pega, Enzo. Sai, meu chinelo. Foi ela, foi ela, Enzo, foi ela. Foi ela, Enzo. Vai, gente, é esse cachorro. Vamos comer? Não tá pronta. Ele não tá pronta. Você não viu que tá vermelho aqui ainda? É. Porque não serve. Come cru. Aqui, ó, já é duas e meia da tarde. Vamos. Querendo apanhar. Já é que ela botou. Tá com medo ainda. Tá pronta. Por que? Ela começou. Eu não tô entendendo. Eu não preciso tirar o leite também. Porque essa panela é uma do mesmo tempo. O arroz, ela não tá com medo. Duas pernas a parte. Que as pessoas chatas. Gente, elas são muito chatas. Não quero. E por que você não quer pros arroz? E por que você não faz também? Por que eu não faço. Por que eu não faço, meu amor? Eu tô falando é você, meu amor. Eu não tô reclamando. Eu não tô reclamando. Você não faz nada. Eu tô defendendo. É. Comendo dormir e falar que esse cachorro é bonito. Porque ele é um grande fenômeno. É bonito sim. Não. 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 Ela pegou o atestado dela. Não dá uma hora nessa casa. Não. Vamos embora agora. Vamos. Esse cachorro infernal. Amanhã a gente quer meio-dia arroz pronto. E mole. Tá, levanta e faz. Levanta e faz. Levanta e faz. Agora a gatinha fica acordada até 5 horas da manhã. Maquiar e fazer um arroz. Conversando com o Marcos. Não sabe se maquiar e fazer comer. Não. Hora de comer. Que delício. Não. Não. Minhão. Minhão. Segura. Segura. Ah! Ah! Ela tá espirrando. Ela tá espirrando. Que seia. A panela. Meu Deus. Ela tá louca. Você tá gritando pra quê? Ela tá louca. 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 Falando alto. A gente vai comer agora. Brasileiros. Tava dormindo. Acordei agora. Também fui pegar uma gucha pra amazer. Por quê? Porque o vídeo de hoje, gente. O vídeo de hoje foi muito longo. Não, é sério. Por isso que eu falo sempre. Valorizem muito a Moa. Porque a Moa é uma rainha. Olha como ela tá. Que bom. Gente, o vídeo tava com uma hora. Simplesmente uma hora. E aí ela editou agora. Tá com 35? Sabe? O pessoal pediu assim. Faz vídeo de 20. Vai editar 27, 30. E aí o pessoal comenta assim. Faz dois vídeos por dia. Gente, a gente faz praticamente dois, três vídeos por dia. Porque os youtubers que postam dois vídeos por dia. É dois vídeos de 10 minutos. A gente posta um vídeo de 30. Um vídeo de 35. É literalmente tipo três vídeos, né? É, é. Por isso que eu falo. Quase três vídeos. Praticamente. E não é só corte. A edição da Moa é uma edição muito boa. Porque tem tudo. Tem tudo. Uma edição de respeito. A Moa vai dar uma palavrinha com vocês, gente. Uma aguinha. Vira seu rosto. Eu não aguento mais pensar, gente. Eu não aguento mais ouvir a voz de ninguém nessa casa. De tanto que eu ouço ele no fone do computador. Ela ouve a gente e ainda ouve no fone. Não, eu ainda faço assim. Eu edito um pedaço. Eu assisto de novo. Reassisto pra ver se dá pra fazer mais alguma coisa. Então, eu já tô cansada mais de todo mundo na minha cabeça. Tá cheio de rato, Sheila. Tá cheio de rato, Sheila. Tô ficando louca. Mas isso é um trabalho remunerado, tá, gente? Porque as pessoas acham que a gente abusa de você, amiga. É um trabalho lindo. É um trabalho remunerado. Mas eu fico cansada, gente. Ela fica cansada. E ainda depois dela trabalhar, ela tem que gravar pra mansão. Porque o pessoal ama ela. Ela não pode ficar sem aparecer. Eu tenho que aparecer na cozinha. Eu tenho que fazer comida. Eu tenho que editar. Eu tenho que fazer tudo aqui. Agora você só precisa dar uma aula pra Glades pra fazer arroz. Porque o arroz dela é em comida. Todo mundo reclamando do arroz da Glades e eu fico com dó dela. O arroz dela é água, arroz e sal. Quando eu comecei a fazer arroz, o meu era igualzinho. Então todo mundo me xingava. Não, isso aqui era diferente do extremo. O seu era muito mole e o seu dela era muito duro. Era muito duro. Quantos minutos falta ali pra finalizar? Vê lá, Jéssica. Uma hora, quer ver? Falta... Chegou o assunto. 53 minutos. Mentira. 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 Olha aqui, brasileiro. 53 minutos e 29 segundos. Esse é o vídeo de quando? Esse é o vídeo de sexta, né? E esse daqui que tá, é o de quinta. Isso. Eu não... Não sabe. É muito feia, gente. Tempo que é um boné. Não tá não, amiga. Amiga, esses gelos tão parecendo muito horríveis. Todo mundo tá comentando. É muito feio. Não, comentei isso, minha amiga. Ela chora. É isso, Brasil. Vou tirar um cochilo. Tô muito cansada. Editei muito vídeo. Eu abuso isso. Eu abuso. Editei vídeo, sabe? Fiz tudo. Fiz tudo. Passei com cachorro no quintal. Porque não pode sair na rua. Oi, gente. Boa noite. A gente tá aqui gravando um vlog. Outro vlog. Um vlog. Um vlog do stories. Um vlog do stories. Stories do vlog. A gente vai gravar... De novo, não estamos curtindo o tom da bateria da câmera, amiga. Realmente. Mais uma vez, ela desligou na minha cara. Enfim. Voltando, a gente vai gravar o quê? Vinte pra meia-noite. A gente tá gravando o último vídeo do dia, né, meninas? Sim, minha velha. Gente, a gente tá trabalhando com a mais desgraçada. Juro mesmo. Cortei um pouco do cabelo. Gostaram? Ah, mentira. Ficou ela e babou no final. Rapaz, sério. Rapaz, sério. Vai ser eliminada. A câmera tá torta, menina. Pelo amor de Deus. Quê? Duas horas depois. Acabamos de gravar, gente, o vídeo. Não se estreia pro ar, porque a gente brigou de novo, né? Gente, essa casa a gente tá saindo lá pro rapazinho. Mano, meu grupo da Biel, da Cleide, da Gleice, eu era muito inteligente. A gente sedutou todas as palavras. Ela tava colocando palavras que nem existem no discurso. É. Calma, tá suja a câmera. Falamos de cada vez, gente. Calma. Ela tá falando aqui, mas ela não terminou nem de soletar a palavra dela. Isso aí, Gleice. Isso aí, minha velha. A galera sabe ler a palavra. Você não sabe nem ler a palavra, nem ouvir, nem interpretar. Eu sei que é bonita, diferente de vocês. Bonita? O que a gente vai fazer agora, amiga? Ai, que linda ficou. Ficou muito bela. Gente, a gente tá agora decidindo o que a gente vai fazer hoje, porque hoje já foi um dia muito estressante. Eu sei que eu vou me balsamar um pouco, porque quatro da manhã tem que a minha série que vai lançar lá com a TD Papel. Eu tô com medo agora. Ficou muito medo agora da Jéssica. Nossa, ficou muito feio. Maratônica na Moça das Pogs, como se você tivesse assistido no X-Feeds. Ou na casa de Papel. Ou vai bater a bonheta dentro da gente. Que delícia! Eu amo. Eu não sou objetista. Que isso, rapaz? Eu quero muito leite, muito leite. Eu preciso de sustância, né, Jeff? Ela quer uma cana pra ela chupar. Eu tô precisando de uns atendimentos. Amiga! Mas é só depois da quarentena, né? Quarentena chamando a DM. Eu também quero, gente. Minha DM pode morar. Gente, vamos dar um tchauzinho? Tchau! Tchau. Gente, querendo essa nossa língua. Não vamos lá em inglês. Vamos lá em inglês. Um, dois, três. Goodbye! Goodbye! See you later, biches... Goodbye! See you later! Kisses, kisses, kisses from my lips. I love you so bye-bye! Bye! E um- submissions! Bye bye! Bye bye, padre! Ficou! 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 Tchau tchau! Ficou! 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 Tchau, é tchau, é tchau Verão a dois espanhol Tchau, gente